Oiê! Como vocês estão? Olá! Bem-vindos diretamente do interior de São Paulo! Tão feliz, gente, de estar aqui. Deixa eu ver quem chegou. Virgínia já está aqui, minha linda! Um beijo! Dorothy não vai poder participar hoje. Que fofa ela passar aqui! Gente, vocês estão me ouvindo bem? Me digam, por favor. E eu vou começar também aqui. Me deem um oi. Oiê! Deixa eu ver se vocês estão me ouvindo bem. E hoje, gente, eu vou começar aqui agora também no Instagram. Espera aí que eu fiz uma besteira. Perdi a tarde. Ah, Vi, você é linda demais, queridona. Gente, mas de que tarde que a Vi está falando? A Vi está falando do nosso encontro do curso, que toda quinta-feira tem um... Peraí que eu estou ligando o celular. Você está ao vivo! Que delícia! Estamos também pelo Instagram. Eu queria tanto o meu filtro do Instagram. Eu adoro, gente, mas ele sumiu. Ah! Então a gente não vai ter filtro nenhum. Me aguentem na realidade. Gostaram? Bem-vindos, amores! Tudo bem com vocês? Está ouvindo super bem? Eu estou muito feliz que eu estou aqui em Dayatuba, uma cidade maravilhosa, se você não conhece. Estou encantada. Eu amo esse lugar aqui. É um lugar muito especial na minha vida. Mas eu estou encantada com a internet que existe aqui na casa da vovó e do vovô, gente. Maravilhoso, né? Deixa eu ver se eu consigo botar vocês mais para o lado, para eu poder ler o que vocês estão escrevendo também no Insta, que eu pus na frente do computador, para eu não olhar para o lado. Mas não vai dar certo. Então pronto. Vocês estão aqui no meu quartinho. Tão gostoso. Sabe, aconchego de mãe? Bem, essa é a experiência que eu estou aqui nessa cidade maravilhosa. Está tudo bem. Graças a Deus. Eu espero que vocês estejam muito bem. Hoje, eu estou passando para a gente fazer essa live do vídeo de ontem. Eu recebi tantas mensagens do vídeo de ontem, falando, dane do céu, como é que a gente faz para as crianças se desenvolverem, né? Nessa história da gente aprender com responsabilidade, ajudar na casa, como fala, colaborarem, esticarem a própria cama. Um beijo, Lu. A Mônica está com o marido. Um beijo para vocês. Pathy está aqui. Oi de novo. Que bom. Bem-vinda de volta. Então, a gente vai falar desse assunto, que eu gosto demais dele, gente. De verdade. De como é que a gente pode, no processo de educação, colocar esse desenvolvimento. Um beijo para a Leide de Atibaia, São Paulo. Esse desenvolvimento com as crianças, no sentido de dentro de casa, irmos fazendo esse treino, no ganho de responsabilidade, de autonomia. Autonomia no sentido da responsabilidade, se fazer o que precisa, e assim por diante. A Nath está aqui. Cunhada, linda. Um beijo, querida. Ontem ainda estava mostrando você para a minha mãe, e Nath, que eu estou louca para conhecer você. E a gente mora longe, né, amor? Mas muito feliz, viu, querida? E aí, gente, a gente vai falar um pouco disso, né? Como é que a gente, dentro desta rotina, um beijo, Fá. Estava com saudade de você. Vi essa página nova, ó. Aquarela de emoções. Sigam. A Fá tem coisas lindas lá. Já passou pelo curso. Então, falando em curso, né? Deixa eu primeiro fazer o que eu preciso fazer, que é dar a boa notícia para vocês, que este curso, nessa semana tão especial, que teve encontro, teve encontro, gente, com grande parte das pessoas que puderam vir para São Paulo, para a gente se encontrar. E foi tão maravilhoso, assim. Eu estou ainda de... O efeito pós. Sabe o efeito pós? Ainda... Hoje chegaram as fotos, chegaram os vídeos. Então, em breve vai ter muita coisa para vocês acompanharem um pouquinho do que foi esse encontro para todo mundo que está no curso. E hoje, estamos ainda, por conta dessa festa, que foi essa história, estamos ainda com o cupom de 30%. Então, Dani, eu quero participar do curso, mas eu quero entender como é. Alô, foi lindo. Foi muito lindo, né? Alô, eu também me surpreendi muito. Fiquei muito feliz. Mas o curso é online? Então, uma vez por ano, pelo menos. Fazia três anos, né? Que não tinha um encontro presencial por causa da pandemia. Mas uma vez por ano, quando eu venho para o Brasil, a gente tem feito esse encontro presencial. Vem gente de tudo que é canto do Brasil. E tudo que a gente convive dentro do curso, através do Zoom, que a gente se fala, que a gente se abre, que a gente se acolhe. A gente se encontra pessoalmente. E é muito gostoso. É muito gostoso porque a gente já convive muito pertinho dentro do curso. Então, para você que quer vir para o curso, eu vou colocar o link aqui para vocês. Neste link, você já consegue direto para a página de desconto, que vai até amanhã, à meia-noite. Então, para quem tiver vontade de vir para o curso, a Fá é tão bom, é bom, né, Fá? Se você é profissional, trabalha com crianças, se você é pai e mãe, você pode vir fazer parte desta família, que é isso que a gente é, e ter um lugar de suporte para essa caminhada da educação, que é, sim, desafiadora, mas uma linda oportunidade da gente aprender. Então, se você quer vir fazer parte, tenha esse presentão até amanhã, à meia-noite. Para quem está aqui no... Para quem é a Geisa? Muito bom mesmo, só deixou saudades, minha linda. A Geisa, gente, a Geisa veio da Bahia, e com a família toda para conhecer São Paulo, foi a coisa mais linda, foi, assim, uma alegria, Lutiesca também, Lutiesca, gente, veio de Vitória para São Paulo. Amei o encontro, mas agora não sei o que fazer com essa saudade imensa que gerou. A gente já matou a saudade hoje um pouco, né? A Lê, gente, está no curso há quatro anos. Virgínia, que está aqui, está no curso há cinco anos. Foi incrível o encontro, é incrível o encontro, foi demais. Foi demais, assim, às vezes eu paro para pensar, ai, em tudo que a gente vive lá, e nem eu acredito. Então, aqui é um temperinho, um aperitivo, uma... Como é que eu vou dizer? Um aperitivo mesmo, uma entrada do que a gente vive lá. Nem se comparo, tenho que dizer para vocês, porque lá a gente se conhece, aqui vocês estão me escrevendo, que eu já amo, porque eu já reconheço algumas pessoas que estão voltando sempre, mas é muito diferente, tá? Por quê? Porque a gente tem, além de conteúdo gravado exclusivo, palé, apostila, a gente tem encontros semanais. Três vezes por semana, para o grupo de pais e mães, e duas vezes por semana no grupo de profissionais. Então, é muito próximo mesmo, tem muito espaço de acolhimento, o grupo do Telegram, muito espaço de apoio para a gente poder se tornar cada vez mais um bom semeador na vida dos nossos filhos. É um tiro a gosto. Muito obrigada. Cláudia, muito obrigada. Então, meus amores, hoje nós vamos falar a amostra de 1% do que é o colo no nosso espaço. Ah, minha linda, que coisa linda. Então, e a Geisa, não se compara mesmo. Então, não se compara mesmo. Eu estou sempre convidando vocês, você pode vir quando você quiser, mas sempre há essas oportunidades, ai, calor, sempre há essas oportunidades de vir nesses descontões que a gente tem conseguido fazer nas lives, tá bom? Hoje é o maior desconto, então, se você estava pensando, ai, será? E chegou o momento, eu vou amar receber você e segunda-feira a gente já tem encontro ao vivo, você pode estar com a gente, tá bom? Meus amores, deixa eu falar um negócio para vocês. Pensando nessa história da dinâmica da nossa casa, né, e como que a gente pode usar desse espaço de convívio como espaço de oportunidade de educação, eu queria primeiro fazer a pergunta para vocês, só para a gente se conectar ainda mais, que é, qual tem sido o teu maior desafio? Qual tem sido o seu maior desafio no sentido do desenvolvimento, da responsabilidade das crianças dentro de um espaço de convivência que é a nossa casa? Vocês conseguem me escrever? A Lutia escreveu aqui, ó, verdade, me arrependo de ter ficado dois anos adiando essa experiência bonitinha, muito aconchego mesmo. Então, vai, qual tem sido o maior desafio para que as crianças, adolescentes, nesse espaço de tarefas da casa, de colaborar com a família, qual tem sido o maior desafio aí na tua casa? Me escrevam aqui, que eu vou ler para eu entender onde vocês estão, e aí com esses desafios nós vamos caminhar aqui hoje no estímulo que eu quero trazer para vocês, tá bom? Qual tem sido o maior desafio para você? Me escrevam aqui. a pergunta é dentro do desenvolvimento do aprendizado das crianças se tornarem cada vez mais responsáveis pelas tarefas da casa, tarefas da casa no sentido dessa colaboração com a família, qual tem sido o teu maior desafio? Ó, a Tassiana escreveu aqui colocar rotina e a Rê colocou fazer meu filho de quatro anos comer sozinho. Ivonete trouxe uma questão importantíssima, manter o diálogo sem brigar e a Lê está no meu desafio. Parece que eu falo todo dia a mesma coisa, provavelmente você fala mesmo e isso aí faz parte do show. Ficou melhor assim, gente? E aí, aqui, peraí, que vocês estão escrevendo, eu não estou conseguindo, eu não estou recebendo nada do que estão escrevendo aqui no YouTube, só me dá um oi para eu ver se está tudo certo aqui, gente. Rafinha, aqui, é o mesmo que ele leva, aqui é o tempo que ele leva para fazer as coisas e a Josi, fazer meu filho de quatro anos aceitar ou não, tá, mas nós estamos falando das atividades domésticas, então, ou do guardar brinquedo, a hora de guardar brinquedo, é nesse sentido que você está falando? Amanda escreveu, desobediência, meu filho tem cinco anos, conscientizar da necessidade de colaboração e o conflito com o entretenimento nas redes sociais. Dani, eu sou a Rafaela, do grupo. Oi, amor! Não te reconheci, Rafa. Estou aqui de novo. Qual Rafa? A Rafa que foi no encontro? Qual Rafa? Só me localiza, amor. Então, tá, aqui, ó, Renata é nova, bem-vinda, obrigada. A Vi também, um desafio comum é eles entenderem que a ajuda é diária, porque a vida é todo dia, adorei, amor. Claro que brincar e não precisar ajudar é muito mais cômodo e mais confortável. E a Valéria escreveu, se eu deixar meu filho de nove anos tirar o prato que comeu da mesa, se eu deixar meu filho de nove anos, bem, tira o prato que comeu da mesa. Então, ele tá fazendo essa parte, certo? Tá. Eu vou dizer pra vocês fazer meus adolescentes ajudarem em casa, Lilian. É verdade, minha linda. Então, vamos lá, tá bom? A primeira coisa que eu queria trazer pra vocês desses desafios todos, a primeira delas e talvez a mais importante, é todos nós, todos nós, tá bom? Estamos num processo de aprendizado, mas todos nós criamos a expectativa de como a gente gostaria que as coisas fossem. e com a nossa casa, gente, não é diferente. Então, todos nós, se você for parar pra pensar, você gostaria que sua casa fosse absolutamente organizada, ou limpa, ou tudo no lugar, né? Não ter um prato na pia, não ter uma cama desarrumada, não ter uma almofada fora do lugar como eu tô vendo aqui. A gente queria, a Mônica tá dizendo, eu não entendo por que que meu menino de 11 anos não consegue pôr a roupa suja no cesto, entende? É tão simples, não é verdade? Então, mas a primeira coisa que eu queria trazer pra vocês hoje, talvez seja um espaço que a gente precisa cuidar antes, antes, a gente precisa cuidar disso antes do que cuidar desse dia a dia com a roupa no cesto. Qual é o primeiro ponto que a gente precisa cuidar antes, gente? A gente precisa compreender que nós não vivemos num showroom. Já foram num showroom? Hein? Vocês já foram num showroom? Sabe o que é showroom? Showroom é aquele lugar que você vai ou pra ver a decoração de um lugar, ou às vezes você vai visitar, sei lá, um prédio que acabou de ficar pronto e aí você entra num apartamento, um modelo, já aconteceu isso com vocês? Você entra no modelo, você entra num lugar pra tipo, como seria uma casa aqui? Vocês já foram nesse lugar? Eu lembro que eu fui uma vez numa dessas exposições de arquitetura e eu fiquei encantada, tipo, o sentimento que vinha no meu coração quando eu fui era muito assim, ai, como eu queria viver numa casa dessa, entendeu? E quando você vai nessas exposições de arquitetura, que costumava ter muito em São Paulo, nem sei se tem ainda, deve ter, mas quando você vai nessas exposições de arquitetura, você vê coisas muito extraordinárias, assim, tipo, sei lá, o chuveiro com luz colorida, coisas até desnecessárias, entendeu? Então, quando você vai num showroom e você tem aquele cutuco interno que você pensa, ai, como eu queria viver num lugar como esse, entendeu? Você acaba tendo uma sensação de que o que você vive não é bom, entende? ou o que você vive é bagunçado, ou o que você vive é trabalhoso e tudo mais. Mas eu queria dizer pra vocês e queria convidar vocês a refletirem sobre isso, o quanto no showroom não mora ninguém lá. Não mora ninguém lá. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? não mora ninguém lá. A Lu é arquiteta. Ai, Lu, que máximo. É uma artista, a Lu, tá, gente? Sigam o watercol.art. Eu sou arquiteta e sofri bastante com a casa bagunçada, Dani, expectativa versus realidade. Então, assim, o showroom e uma arquiteta, e eu tenho um primo arquiteta e vou ter, se Deus quiser, uma filha arquiteta, é a pessoa que está ligada ao belo, e o belo está ligado tanto à forma das coisas como à organização das coisas, de você olhar e está belo, entende? Está harmônico, está bonito de ver, entende? E é muito lindo. Eu tenho uma prima que é arquiteta e eu amava quando ela é na minha casa porque eu achava que estava tudo arrumado, mas eu não tinha o olhar dela, não tenho, não tenho mesmo, não tenho o olhar para este belo que a Duda tem, por exemplo. Então, ela passava em casa e eu falava, faz o que você quiser, com os enfeites que tinham, com as coisas que tinham, é a Cacá, minha prima, porque ela fazia a coisa de um jeito que eu jamais seria capaz de fazer, por isso que cada um tem um dom graças a Deus, é maravilhoso isso, mas ela fazia a coisa de um jeito que ficava bonito, bonito de ver. Só que aí passava, sei lá, 15 minutos, vinha a Malu nos seus aproximadamente 3 anos e tirava do lugar. Entende o que eu estou dizendo? Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer é entender que no showroom não mora ninguém, no showroom não tem vida lá, como disse a Línea aqui. no showroom, como está dizendo a Virgínia, o showroom é uma foto de um mundo que não existe. Lindo, mas não tem vida, só tem arrumação. Porque onde é que está a vida? A vida é isso, você penteia o cabelo, descabela, não é verdade? Você suja a boca, escova o dente, não é essa a vida? Você usa uma roupa, põe para lavar, lava a roupa você, na minha vida é essa, lava a roupa você. Então, a Sá está dizendo aqui, às vezes passo por casas que está tudo impecável, o quintal intacto, e aí penso, não deve ter criança nem cachorro, provavelmente não, entendeu? Então, a Línea falou, se desse para mandar foto, ia te mandar a foto aqui com a decoração, cá, 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 cá. Então, eu estou dizendo para vocês que no showroom, numa vida da minha expectativa, que eu gostaria que tudo fosse belo, lindo, e que ninguém sujasse nada, e que a casa fosse em ordem, que não tivesse um sapato esparramado, eu diria para você, não mora ninguém nessa casa, entendeu? Nem marido, marido também não mora. Então, entendeu? Por que eu estou falando isso para vocês? Porque para a gente entender a oportunidade que há para que nossos filhos sejam parte dessa dinâmica, sejam parte dessa estrutura de convivência viva, a gente precisa entender que vai bagunçar, a gente precisa entender que vai ter brinquedo espalhado, a gente precisa entender que existe um processo de aprender a botar roupa no cesto, entende? A gente vai entender que existe um processo na minha casa de catar os sapatos na beira do sofá, porque eu cato, você entra no sofá, tira o sapato, aí eu levanto, vou, preciso sair, catou outro sapato, sai do sapato, quando eu volto, você entra no sofá, solta outro sapato no sofá. Você fala, mas você gosta disso? Lógico que não, gente. Aí o sofá que estava todo com as almofadas, quando a gente senta, as almofadas se trombicam, não é isso? Sai tudo de lugar, amassa, aí você vai lá levantar do sofá, você faz o quê? Arruma a sua almofada, ou não, e passou alguém por aquele sofá. Me lembra muito da história dos ursos, lembra dos ursos? Da caixinha de ouros, que ela entra numa casa e está lá a casa, tem uma sopa pronta, com três tamanhos de pote, que ela imagina o tamanho dos ursos, nem sabia que era urso, eu acho, não lembro da história, mas tem três camas de tamanhos diferentes e ela passa pela casa. Ela passa pela casa, toma a sopa, ela passa pela casa, como fala, ela passa pela casa e deita pelas camas, e aí depois que ela sai, fica o rastro de que alguém passou por aqui, vida passou por aqui. Então o primeiro item dessa live que eu queria te convidar é olhar a vida na bagunça que tem na sua casa. Olhar vida na vida que tem na sua casa. Entendeu? Ela quebra a cadeira, Vivi, um beijo, Vivi, gente, foi a primeira pessoa inscrita nesse curso há cinco anos atrás. Né, minha linda? Sou tão agradecida. Então, assim, ela passa por uma casa que moravam pessoas lá, mas que chegou lá e estava tudo impecável, com a sopa saindo fumaça ainda, não é verdade? Eu fui, um beijo, minha linda, eu fui dormir na casa da minha mãe e do meu pai em São Paulo e eles estavam todos aqui no curso, no curso nada, em Dayatuba. E eu cheguei na casa, gente, estava tudo arrumado, tipo, não tinha passado ninguém por lá. E aí, eu estava com vontade de dormir na cama da minha mãe, né? Ah, na cama porque a cama deles, porque a cama é mais confortável ainda do que a cama que tem lá para eu dormir. Eu falei, gente, tem televisão na frente, só estava eu lá, né? Porque eu vou dormir nessa cama confortável, vou ligar essa televisão e tal, e aí, a Duda estava comigo, estava eu e a Duda, né? A Malu estava aqui, estava todo mundo aqui, só eu e ela estava lá. E aí, a hora que a gente olhou o quarto dela, eu falei, gente, o outro a gente já passou, né? Tipo, o outro a caixinha de ouro já passou, já tinha sacola, já tinha mala, já tinha tudo. A hora que eu entrei ali, eu vi tudo tão arrumado, eu pensei mesmo, honestamente, para que eu vou desarrumar mais isso aqui com aquele desarrumo que já está lá, sabe? Exatamente porque eu já tenho a lógica do arruma, do desarruma, arruma. O trabalho é meu, entendeu? E aí, acabei que eu dormi, a gente dormia as duas na cama lá no quarto que a gente usa. Mas, o que eu estou querendo dizer para vocês com isso, é que se eu, por um acaso, eu não estou dizendo que bagunça é bom, eu não estou dizendo que bagunça é para ficar, eu não estou dizendo que é para a gente viver num par de eiro de bagunça na nossa casa. Claro que não. Mas eu estou dizendo que o sujou, limpa, abriu, fecha, desorganizou, organiza, bagunçou, arruma. Eu estou dizendo que a hora que a gente enxerga a vida que há nessa dinâmica, a vida que há nesse lugar, você vai olhar para a mesma coisa, ainda precisando ser arrumada, mas você vai olhar para um espaço que tem gratidão, inclusive, entendeu? Por exemplo, eu cheguei lá no apartamento da minha mãe e do meu pai e estava tudo organizado e vida nenhuma ali. Entendeu o que eu estou dizendo? Não tinha ninguém ali. A hora que eu chego lá e está todo mundo, está todo mundo no sofá, aí alguém come um chocolate, faz uma pipoca, está todo mundo conversando, tem barulho, tem vida, tem um jogo que foi aberto. Entende? É nesse sentido que eu estou falando para vocês. para que a gente possa caminhar pela vida, para entrar numa vida de consideração das crianças, aprenderem a cuidar das próprias coisas, a botar roupa no cesto e tudo mais, não adianta eu partir de uma lógica, que é uma lógica quase impossível, uma lógica de, meu, você devia viver numa casa sem viver aqui. Entende? Você tem que existir, você tem que existir nessa casa sem existir nessa casa. Você tem que, se é caixinhos de ouro que passa por aqui, mas sem passar por aqui. Entende o que eu estou dizendo? E se eu passo sem passar, e se eu vivo, no fim, sem viver, e se eu passo por essa existência dentro de uma casa, de uma família convivendo, sem agradecer a oportunidade do quanto esse desarrumo, ele também contém uma possibilidade de encontro, provavelmente a gente vai cair num espaço de exigência ou a gente vai cair num espaço de botar o nosso valor numa casa absolutamente organizada e provavelmente a gente vai cair num processo de sobrecarregar e ficar descarregando a nossa frustração e a nossa exaustão em cima das pessoas que a gente convive. Então eu vou propor pra vocês um caminho que não é um caminho fácil. Não é um caminho fácil. Mas normalmente, se você gosta dessa organização, você está dona dela. Então você tem duas estratégias. Uma, você fica atrás pra que todo mundo faça e a segunda estratégia é você faz, porque já que ninguém faz, você faz. Só que quanto mais você faz, ninguém vai fazer. Entende? Só que pra eu dar espaço pro outro fazer e pra eu dar espaço pro outro fazer inclusive no desconforto da bagunça que vai encontrar porque não vai passar a varinha mágica os passarinhos e os ratinhos da Cinderela pra organizar tudo. Eu preciso conviver com algum desconforto no sentido da bagunça. Vou dar um exemplo. A gente fez combinados na minha casa que não tem ajuda, então todo mundo arruma suas próprias camas. Tem dias que acontece das meninas saírem atrasadas, eu saio atrasada e a cama delas e a minha ficar por fazer. E aí o que acontece é a hora que eu volto pra casa de levá-las na escola eu arrumo a cama. Porque me incomoda a cama sem fazer. Por quê? Porque é como se o dia não tivesse começado. Mas a hora que eu olho pra cama delas, a cama delas está sem fazer. Tenho duas opções. Bufa, reclama, vou lá e faço a cama. E aí a ordem tá em cima de mim e provavelmente no dia seguinte como eu fiz a cama, pode até ser que eu faço uma gentileza, mas provavelmente na gentileza todo dia vai chegar uma hora que tá posto que sou eu que faço a cama. Ou a segunda opção que é a que eu tenho utilizado honestamente com vocês. Elas já sabem que esse é um combinado que a gente fez, essa é uma tarefa de cada um de nós na cama que dormimos. Vai acontecer delas chegarem da escola às três horas da tarde e eu fecho a porta desse quarto e a hora que elas chegam eu falo gente, vocês ainda tem o quarto pra organizar e elas vão organizar o quarto. Arrumar a cama, arrumar o sapato que ficou então o que eu tô querendo dizer pra você é pra eu conseguir que abra espaço pra essa organização aí vem ai mãe mas eu tô cansada acabei de chegar da escola então meu amor então assim arrumar a cama antes de sair é muito melhor mesmo porque a hora que você chega cansada você não tem mais isso pra fazer ou você sai atrasada ou acorda mais tarde talvez a cama fique mas você chegando em casa você sabe que é isso que você precisa fazer quando você chegar em casa é uma opção que você tem mas a cama é tua meu amor entende? só que a hora que eu tô fazendo isso se eu não suporto fechar a porta e uma cama desarrumada porque o meu valor está numa casa impecável eu provavelmente vou lá arrumar a cama e quando eu arrumo a cama um dia arrumo a cama dois dias arrumo a cama três dias quarto dia ninguém vai arrumar a cama porque a cama já virou minha entendeu? então por que que eu trouxe a ideia do showroom primeiro? porque se eu tiver com o meu valor no showroom eu não consigo viver esse processo de desenvolvimento de responsabilidade com quem vive em casa porque eu não tolero a vida real entende? eu não tolero uma casa viva uma casa com gente andando pela casa uma casa com gente sentando no sofá uma casa com gente pegando a manta no sofá e depois a manta ficar lá precisa voltar a dobrar a manta tá entendendo? eu não consigo eu não consigo conviver nesse espaço e normalmente como é que a gente faz quando a gente não consegue você é quase isso a pessoa senta você já fala senta sem sentar por favor que vai estragar o meu showroom e aí a gente fica num espaço que ao invés da gente se encontrar nessas oportunidades existe existe você carregando tudo sozinha frustrada frustrado com tudo isso uma das coisas mais assim preciosas que eu aprendi quando eu morava no Brasil eu tinha uma ajuda muito preciosa na minha casa da Dina que foi cozinheira da minha mãe quando eu era criança então ela era uma mãe pra mim que a sensação que eu tinha é que ela dava o jeito de fazer o showroom acontecer comigo lá dentro entendeu? você fala pra mim Dani é confortável vou dizer é muito confortável óbvio que ela é o trabalho dela era o trabalho dela né ela tinha um um salário tudo direitinho mas o que eu queria contar pra vocês é que a experiência de estar numa realidade que não é showroom com menos ajuda tá bom? com menos ajuda pouquíssima ajuda na verdade possibilitou pouquíssima ajuda que eu tô dizendo é pra lavar roupa pra cozinhar pra arrumar cama arrumar sofá catar bagunça é tirar roupa do cesto botar pra lavar guardar roupa no armário que essa hoje é a minha vida e a vida da minha família a retirada dessa ajuda foi muito desafiadora muito desafiadora porque além da gente não tinha essa dinâmica existia uma coisa que num primeiro momento eu queria a casa organizada custe o que custasse nem que custasse eu entendeu? mas a gente foi aprendendo ao longo desse tempo isso já faz seis anos né a gente foi aprendendo que isso faz parte da vida que eu acho que esse que é o grande o grande objetivo com as crianças aprendendo um espaço de cuidado com as suas próprias coisas com você com a sua casa o que traz uma noção muito grande de respeito com as coisas com a comida com a casa com onde a gente vive mas mais do que isso que era isso que eu queria trazer pra vocês o fato da gente se encontrar sabe põe a mesa eu tô cortando não sei o que você faz a salada o fato da gente entrar nesse espaço de pedir ajuda entende? de ser de nos considerarmos um time que vive dentro de uma casa viva eu vou dizer pra vocês proporcionou na minha experiência na minha casa não uma vida perfeita muito menos um showroom onde eu vivo não é verdade às vezes eu olho e falo ai tá tão bagunçado isso ai às vezes tá tão não sei o que não proporcionou isso mas proporcionou encontros assim dentro de um espaço de simplicidade e encontros dentro de um espaço sabe assim enquanto a gente tá cozinhando nós estamos batendo um papo a gente tá rindo um conta a história de como foi o dia dentro de um espaço de serviço entende o que eu tô dizendo às vezes eu saio com a máquina que lá não tem ferro né então eu saio com a máquina com a roupa quente e chamo todo mundo pra dobrar roupa e vem todo mundo dobrar roupa óbvio você fala pra mim você prefere dobrar roupa ou vou ir na Netflix ver na Netflix mas não, não, não vamos na hora de dobrar roupa a gente precisa todo mundo dessas roupas já tá sem calcinha sem aquilo na gaveta bora dobrar roupa é um espaço que a gente conversa dobrando roupa então o que eu tô querendo dizer pra você é enquanto eu tiver focado e tudo isso roda dentro da gente tá gente e tudo isso a gente trabalha muito no curso enquanto eu tiver focada em o meu valor estar numa casa showroom eu não tenho espaço pra gente vir pra uma vida real e uma vida real que vai acontecer dentro de uma construção diária da gente entrar num espaço de convívio e esse espaço e esse espaço de convívio vai fazer toda a diferença pra que a gente se encontre na vida real que a gente vive estão entendendo? então agora vamos às dicas práticas dicas práticas a primeira delas é cuidado com você presta atenção no que você tá fazendo presta muita atenção no que você tá fazendo porque se eu tiver garantindo o showroom ou se eu tiver colocando o valor na casa impecável ou se eu tiver não dando tempo das coisas acontecerem no sentido do aprendizado que a gente vai falar e eu sou dona de toda a limpeza eu sou dona de toda a roupa eu sou dona de toda a cozinha eu sou dona de sempre pôr a mesa porque tem que tá tudo impecável impecável só eu sei fazer você provavelmente não vai dar espaço um beijo minha linda você não vai dar espaço pra todo esse espaço pra todo esse espaço pra todo esse movimento acontecer na tua casa então primeiro pra gente conseguir entrar num espaço de colaboração a gente precisa soltar a expectativa de perfeição vocês conseguem compreender isso? a gente precisa soltar a expectativa de perfeição a gente precisa soltar a expectativa de controle a gente precisa soltar a centralidade de que eu quero tudo do meu jeito por quê? porque se eu tô nesse lugar primeiro que eu não tô nem convivendo com o outro nessa construção de uma dinâmica de vida diária de vida em família a gente não tá construindo isso juntos você tá empurrando o trem todo dia nessa história entendeu? e a hora que eu solto o valor na perfeição e a gente volta a Vi escreveu aqui soltar a roupa ficar mal dobrada e a cama mal arrumada só é possível fazer isso se eu entendo se eu entendo que existe um processo de aprendizado eu lavo roupa hoje muito melhor do que eu lavava seis anos atrás eu cozinho hoje gente muito melhor do que eu cozinhava seis anos atrás que aliás eu não cozinhava nada mas tinha que botar comida lá minhas filhas cozinham muito melhor do que cozinhavam seis anos atrás uma gosta muito mais de cozinhar que é a menor do que a maior a maior faz uma mesa lava uma louça entende? então a primeira dica a primeira dica é gruda essa frase que a Simone trouxe aqui sempre tive essa percepção casa viva tem bagunça tudo bem? já saímos disso casa viva passou a caixinhos de ouro lá passou tem vida tem rastro tem rastro passou por alguém passou por aqui tá bom? primeira coisa é a Mônica eu ficava meio louca com a bagunça eu não tô dizendo que bagunça é bom que bagunça não dá nervoso a hora que eu chego depois daqui e tem uma pia lotada é desconfortável? é mas o ponto é o que nós vamos fazer com isso? eu queria que vocês não existissem pra não ter a pia lotada não é a saída entendeu? gente o ponto é a pia lotada bora lá galera isso aqui não pode acontecer vamos cuidar todo mundo então eu ficava meio louca com a bagunça e cheguei depois que cheguei aqui sou bem mais leve porque nós vamos viver viver a vida entendeu? e a Vi colocou a Vi te amo tanto a Vi colocou aqui e lembrar que a gente também detesta algumas coisas eu amo a minha máquina de lavar louça e odeio arrumar a minha cama entendeu? também não gosto de arrumar cama e eu não sou muito boa de arrumar cama não fica tipo ah que cama linda bem feita não fica fica uma coisa meio tá esticado entendeu? mas cozinhar foi um pedaço que eu adoro o Rogério já arruma a cama melhor que eu então ele é a cama é dele eu que cozinho entendeu? como é que é? é a gente tem uma uma coisa que é muito engraçada eu sou a bag lady bag lady é eu sou a menina do saco de lixo então eu sou a garota do saco de lixo garota nada né gente uma mulher já madura do saco de lixo e ele é o a gente brinca que ele é o trash man ele é o cara que tira o lixo ele tira o lixo com a maior alegria mas ele detesta botar o saco lá dentro depois e aí o que acontecia ele tirava o lixo não botava o saco eu abria cozinhando e pá jogava qual é a coisa que tem gente? você jogar o negócio direto no latão que depois você tem que ir lá catar a mão é catar a mão catar o negócio lá do fundo pra catar o lixo tira o negócio entendeu? então um dia a gente fez um combinado ele tira o lixo e eu põe o saco pronto ó que coisa maravilhosa e a gente se encontra nisso virou uma história pra contar trash trash man cadê você? estão precisando de ajuda e aí ele ok bag lady bota você o saco de lixo aí depois então a gente vai ajustando isso e ajustando dentro do que cada um faz de boa do que pro outro é muito incômodo entendeu? a Duda por exemplo ama tirar a louça da máquina ai gente porque tá tudo limpo cheiroso quentinho máquina de lavar louça mas pôr louça na máquina pra ela é muito ruim porque é um aquela coisa toda suja eu não ligo de botar a louça na máquina mas eu detesto tirar a louça da máquina entendeu? então esses acordos que a Lilian tá escrevendo aqui é muito importante né e a Júlia escreveu uma coisa importante meu marido e minha filha que tem nove anos não se incomodam com a bagunça eu vou dizer pra vocês eles nem precisam se eu se eu não fizer tudo bem pra eles então tá que eu te entendido errado porque eu faço tudo se você faz tudo eu também não me incomodo com a bagunça quando a bagunça não o rastro vai embora entendeu? que eu tô dizendo que é um pouco que eu tô vivendo aqui aqui tem muita ajuda onde eu tô então onde eu tô eu posso deixar uma bagunça quando eu volto a bagunça sumiu minha casa era assim também então eu cuidava da minha bagunça? não porque não porque não precisava só que a gente tá tendo a oportunidade com todos os desafios que a gente vive dentro das nossas casas de todas as mudanças de tudo que aconteceu e a pandemia foi muito importante pra isso porque não dava pra vir a ajuda de fora da gente experimentar outra dinâmica da gente certa forma se responsabilizar mais no fim do dia pelas nossas bagunças entende? e começar a cuidar disso em família a quinta dizendo aqui outro ponto é a aceitação de como o outro vai ajudar isso é muito importante o outro não vai ser você fazendo eu ponho na máquina de um jeito meu marido põe de outro eu vou dizer pra vocês o jeito dele é muito melhor do que o meu mas quando eu ponho na máquina eu ponho na máquina do jeito que eu consigo fazer o melhor que eu consigo teve uma vez que a gente tava no meio da pandemia e eu tava fazendo a faxina junto com as meninas e ele tava indo pro escritório ainda trabalhar e teve um dia que tava muito ruim tava muito bagunçado gente a gente tem cachorro tava um negócio cabuloso e aí eu não podia fazer ele falou não então daqui eu vou abrir um espaço aqui eu faço com as meninas e a minha primeira resposta na minha cabeça foi vixe vai ficar porque eles troços entendeu e aí eu pedi pra ele necessidades eu preciso de três coisas que tudo seja aspirado pano passado e desinfetado todo o chão e todas as superfícies e todas as coisas aí ele ria e falava tá bom aí gente quando eu abri a porta depois de acabar o trabalho que eles acabaram a faxina eu fiquei de boca aberta porque ele arrastou o sofá ele arrastou tudo pra passar esse aspirador e pano e tudo e a minha faxina não é assim então surpreendentemente a faxina dele foi muito mais profunda do que a minha é e aí foi muito engraçado que as meninas falavam mãe a gente não quer fazer faxina com o papai mais porque demora muito mais ou seja ele é um melhor faxineiro do que eu entendeu o que eu tô querendo dizer então a hora que é que a gente pede ajuda ou que a ajuda tá dentro deste acordo que é isso que eu quero falar com vocês hoje é e às vezes eu quero que o outro ajude do meu jeito que o outro seja eu fazendo a gente fatalmente cai num espaço de crítica de não acredito que você arruma sua cama desse jeito isso lá é cama isso é jeito de arrumar e aí gente é a hora que a gente vai fazer esse link com as crianças principalmente porque elas estão aprendendo a arrumar aprendendo a botar a roupa no cesto aprendendo a lavar o próprio prato aprendendo a esticar a própria cama aprendendo a pendurar a toalha depois de tomar banho aprendendo a guardar a própria roupa ou aprendendo a guardar a roupa que não usou que mudou de ideia botar de volta no armário tudo isso está sendo aprendido e se eu ao invés de acompanhar no espaço de aprendizado se eu vou para o lugar de crítica daqui que eu faço que você não faz nada direito ou não é do meu jeito do jeito que eu já dou conta de fazer com 45 anos o que acaba acontecendo é que a gente acaba tirando o outro do processo de aprendizado porque a gente está na lógica de você já devia saber então para a gente focar aqui como é que a gente faz isso no dia a dia a Leia só escreveu aqui hoje eu fui para um outro estágio o Arthur foi dormir na casa de um amigo primeira vez sozinho fiquei pensando no que ensino todo dia aqui como será lá ótimo eu quero começar com o que a Lílian está escrevendo aqui acordos então como é que a gente vai como é que a gente vai caminhar para esses acordos a hora que a gente entra numa realidade da vida da realidade da nossa casa a Dani está dizendo aqui a Dani Serafim é você Dan? é a minha Dani? eu tenho apoio de todos esposa e filhos mas com adolescente é repetir mil vezes a mesma coisa não tem problema nenhum meu amor mas o ponto é quando a gente organiza ou você entende quais são as demandas e você se retirou do espaço da pessoa que segura tudo o que é muito bom você se retirar isso significa que até tudo começar a caminhar vai haver um desando vai haver bagunça vai ficar ruim vai piorar para melhorar e aí é a hora que a gente senta e fala gente tem isso 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 traz tudo desde cada um arrumar suas camas não tem jeito até tem a história da hora de cozinhar louça para lavar para pôr na máquina tirar da máquina como é que cada um aqui quer colaborar para a nossa família para a nossa casa para a nossa dinâmica para que a gente possa conviver em família cuidando da nossa casa do lar honrar a casa que a gente vive honrar sim o sofá que a gente senta no sentido de ser grato a isso e ao mais tempo de cuidar de tudo que temos entende da comida para não estragar na geladeira cozinhar a tempo dos pratos de tudo isso das roupas percebe honrar o esforço das pessoas que são as pessoas que trabalham que também fazem toda essa roda rodar percebe é tudo isso que nós estamos educando entender o trabalho entender o tamanho do esforço entender o que precisa ser feito na vida então o primeiro ponto é bota tudo isso na mesa gente hoje a gente não tem mais tanto ajuda hoje eu estou muito cansada com tudo que está acontecendo com tudo que eu tenho feito eu preciso de ajuda essa casa é nossa eu acho que isso é muito importante apesar do papai e a mamã serem os adultos vocês também moram nessa casa e vocês também podem colaborar então tem essa lista de itens aqui como que cada um pode e quer colaborar entende ó a Mirna escreveu é a Mirna do curso Mia é você aqui fiz reunião de família para separarmos as tarefas foi transformador para mim ver o quanto podia ser ajudada e às vezes tem um lance de ser ajudada que parece que tudo é minha obrigação ser ajudada é no sentido não porque tudo te cabe ou porque tudo é teu é no sentido de que a gente se ajudar no sentido de uma dinâmica que pertence a todos e numa casa que mora todo mundo é você minha linda que bom então a hora que a gente divide agora se eu divido e fico atrás para ver se está fazendo do meu jeito você não está conseguindo receber o que o outro pode dar dentro do momento de aprendizado que ele está então a hora que a gente vai para esse caminho você vai falar para mim Dani mas tem repetição tem repetição às vezes acontece de eu acabar o trabalho eu chego lá tem um mundo de louça na pia que foi entrando a partir das três e meia na pia tem e é o que eu faço gente precisa vir aqui ajudar com a pia ai mãe só um minuto não só um minuto não isso aqui a gente combinou que meu sujou o lavou então isso aqui já está atrasado para ser feito e a gente precisa fazer alguma coisa para o jantar ele precisa de espaço então pode vir todo mundo vem vem ai mas agora eu estou fazendo um negócio tão gostoso então mas o ponto é a hora que você usa o prato e você já limpa você não teria que vir aqui agora fazer então amanhã de repente sujou você já limpa já põe no escorredor tá pronto entendeu então a Sabrina ai Sabrina eu estou amando as coisas que você está pondo aqui olha o que a Sabrina pôs casa o pedreiro que faz um lar somos nós que fazemos gostaram dessa eu amei vou repetir casa o pedreiro que faz um lar somos nós que fazemos não é maravilhoso e pra ter um lar o que eu quero principalmente chamar você a perceber é que nesta bagunça que todos nós fazemos só fazemos bagunças diferentes nessa existência que deixa rastro e no cuidado com o nosso lar as nossas relações vão ser aprofundadas sabe por que? porque vai ter encontro nessas coisas a hora que está uma pondo a mesa uma tirando a louça eu cortando cebola eu tiro o sarro de hora que eu começo a chorar porque tem vezes que eu ainda choro muito eu faço drama achei que eu estou muito cansada olha o que vocês estão fazendo elas caem na gargalhada isso tudo é ponto de contato entendeu? que uma casa showroom não vai te trazer esse ponto de contato ainda mais se é um terceiro fazendo a coisa virar showroom entende o que eu estou dizendo? ponto de contato mas ponto de contato não vai acontecer dentro de um espaço de performance perfeita não vai vai ter retrabalho vai fazer de novo vai ter o dia que eu lavei a roupa e a hora que eu fui botar na máquina de secar eu deixei demais lá e a roupa toda está fedida tudo de novo sabe aquele fedido de molhado? e aí precisa ir lá e lavar tudo de novo alguém vai falar que absurdo você está errado é ruim é, lógico que é mas eu estou fazendo o melhor que eu posso então eu também não estou na performance perfeita de tudo engrenado e eu consigo eu tiro uma roupa dar uma trabalhada cozinhar um arroz não é real isso a vida real é que são muitos pratos e graças a Deus tem muita mão para segurar e a gente pode fazer o uso do time que a gente é enquanto família então o primeiro ponto é esse eu vou distribuir as tarefas chamar todo mundo a responsabilidade dizendo gente aqui é a nossa casa e todo mundo precisa colaborar como que cada um quer colaborar passear cachorro aqui as meninas passeiam cachorro sozinhas cada dia uma tarde eu passeio de manhã o pai passei a noite cachorro todo mundo todo mundo colabora uma é responsável por comida outra é responsável por pôr água entende? então é a hora que a gente distribui essas tarefas você vai falar pra mim no dia seguinte a linha está dizendo Dani mas como é que faz o menino tem preguiça preguiça todos nós você vai acolher a preguiça e vai chamar a fazer o que precisa mas aí no dia a dia disso que é aí que está o difícil você não vai ver acontecer tudo que você combinou perfeitamente no seu mundo ideal acontecendo idealmente você vai ver uma luta para as coisas acontecerem e aí você vai aplicar consequências por exemplo a consequência de chegar da escola e ter que arrumar a cama a consequência talvez de um mês vocês vão acordar mais cedo para dar tempo da cama sair arrumada por exemplo a consequência de ter que sair da televisão ou do que você está fazendo gostosinho na preguiça para ir catar prato espalhado pela casa a consequência de talvez gente ou vocês cuidam da parte de vocês a TV será ligada e vai ter a parte relax no pirex aqui ou vocês continuam largando tudo do jeito que vocês estão fazendo a TV só vai ser ligada a hora que tudo estiver feito você pode ir inclusive intensificando a noção essa consequência aplicada ou você para gerar uma reflexão por exemplo entende? então esse processo é um processo de aprendizado diário e a repetição a persistência e a esperança de que uma hora isso vai entrar no modo que se opera entendeu? então o Rogério está brincando muito comigo porque ele não veio para cá e agora ele está lá numa situação que eu acho a coisa mais maravilhosa de que eu sou a pessoa que cozinha ele não é a pessoa que cozinha mas agora ele foi colocado numa situação que ele está se botando a cozinhar e eu vou dizer para vocês ele cozinha muito bem e eu estou morrendo de rir daqui porque eu falo tá, mas nós vamos só combinar um negócio aqui quando eu chegar você vai ter que fazer tudo o que você fez para me ensinar ou para eu experimentar e ele fala para mim não, não, não você está ficando aí e você não está cozinhando porque tem alguém cozinhando aí dentro dessa estrutura que há sim, eu não estou cozinhando aqui então você vai chegar com muito gás e muita gasolina para cozinhar porque você não cozinhou nenhum dia eu não vou cozinhar nada para você entenderam? só que olha a oportunidade de ganho de recurso que ele está vivendo lá como eu vivi também como vocês podem viver em casa também entendeu? isso quer dizer que tudo que ele vai cozinhar lá ele já sabe fazer não vai queimar a coisa hoje eu falei para ele e aí? como foi hoje? ele falou hoje ficou uma gororoba o que eu fiz eu é mesmo? mas o que você fez? eu não quero nem falar entendeu? mas existe um processo acontecendo fazer arroz solto gente é um desafio dos grandes na minha vida entendem o que eu estou dizendo? estou aprendendo até hoje tem dias que fica incrível tem dias que meu não vai se quiserem me mandar receitas de arroz no direct como fazer um arroz solto já tentei a panela já tentei tudo que vocês possam imaginar não vai vou aproveitar aqui para aprender com o povo que faz arroz solto que eu não consigo entendeu? então é é a hora que a gente começa a entender que existe um aprendizado você começa a entender que você está é é acompanhando esse adolescente ou essa criança num processo que tem luta de eu fazer de eu aprender a fazer o que precisa versus eu só fazer o que eu quero entende? a panela do Japão dá certo olha que coisa maravilhosa a Gi fala aqui em casa quando meu esposo fica na cozinha meus meninos falam papai fez gororoba então aqui em casa gente deixa eu falar um negócio para vocês as minhas sopas nunca deram certo e olha que eu gosto de sopa porque eu vou botando tanta coisa que fica um verde um verde tão ruim assim de ver o visual fica tão feio que elas falam ai mãe não dá para comer o gosto está bom gente fecha os olhos entendeu? mas eu estou aprendendo também então compra a panela de fazer arroz já comprei já vendi a panela porque eu não consigo usar a panela entendeu? quantidade de água no arroz com certeza o dobro não é isso? Priscila olha que habilidade da Priscila Priscila fala quando faço arroz pergunto para a família vocês preferem duro ou papa? eu não tenho estabilidade sai do jeito que sai entendeu? e a Andrea está perguntando se eu não estou mais nos Estados Unidos eu estou mas eu estou de férias aqui férias não estou de férias eu estou aqui no Brasil visitando a família Dani coloca mais azeite coloquei também amei gente então a Dordi está dizendo meu filho aprendeu a cozinhar com 48 anos agora na pandemia teve que morar sozinho e aprender a cuidar da casa eu aprendi a cozinhar com 40 anos não 6 anos atrás estou com 45 na verdade 38 anos eu aprendi a cozinhar aprendi a lá a roupa aprendi a fazer tudo entendeu? Dani quer dizer que você faz tudo certo não estraguei roupa manchou roupa fiz todas as coisas erradas também mas eu sei que eu estou num processo de aprimoramento que eu posso ver e o que eu estou convidando vocês para fazerem com a casa que vocês habitam com o lar que vocês vivem vivo é abrir mão de tudo estar impecável e perfeito e viver esse processo de aprendizado nesse espaço exatamente de aprendizado que todos nós estamos vivendo mas meu filho não quer eu vou dizer mas não é não é sobre querer e você vai falar sinto muito meu filho eu sei é chato mesmo parar de estar fazendo o que quer para fazer o que precisa mas precisa amor e aí você pode aplicar consequência e deve para ele entender que é melhor ir lá e fazer melhor sair com a cama arrumada do que ter que voltar da escola e ficar arrumando cama quando eu estou tão cansada e com fome entendeu e aí a gente vai entrando num espaço que ao mesmo tempo que aí você vai descobrindo o jeito de cada um fazer no fim do dia as coisas estão feitas entendeu as coisas estão feitas percebem a Maria a Maria está dizendo eu aprendi tudo com 10 anos e ainda estou aprendendo e aí eu queria dizer uma coisa para vocês quando você se liberta do teu valor estar no showroom perfeito que não vive ninguém na casa que o Pedrilo construiu que o arquiteto desenhou e que talvez tenha decorado mas não vive ninguém lá quando você está nesse lugar e quando você está muitas vezes com muita ajuda eu vou dizer muita ajuda é maravilhosa muita ajuda externa tá bom eu não estou dizendo que eu não estou dizendo que ajuda é ruim no sentido que eu estou sendo super cuidada agora por exemplo não estou dizendo isso mas eu estou dizendo que este espaço de aprendizado que gera responsabilidade sobre as suas próprias coisas que pode começar com as crianças com os brinquedos para guardar que ela ainda não consegue cuidar sozinha dos brinquedos para guardar mas você ajuda e chama ela a começar a guardar também até que uma hora eu repito tanto isso que eu entendo que toda vez que eu brinco eu guardo entende toda vez que eu sujo eu lavo toda vez que eu tomo um café eu lavo a xícara entendeu aqui a senhora que eu boto na pia eu não consigo eu lavo por quê porque eu entendo que isso é bom eu entendo que isso é cuidado de todo mundo eu entendo que isso é cuidar da casinha de todo mundo do lar de todo mundo percebem então o que eu estou querendo dizer para vocês com isso é que nesse espaço de aprendizado que vai acontecendo de mais autonomia para que vai acontecendo neste espaço gente vai havendo por incrível que pareça mais liberdade por quê porque eu eu tenho um espaço de disponibilidade de aprender que mesmo que eu não saiba eu vou descobrir entende eu comecei a fazer muito salmão lá porque o salmão lá está com preço muito bom lá nos Estados Unidos né e eu amo fazer um ceviche você fala gente mas Dani que coisa chiquérrimo onde é que eu aprendi no Youtube que tem muita coisa boa como vocês aqui comigo aprendi a fazer mas aí um dia eu falei gente isso aqui precisa limpar esse peixe aqui limpar no sentido de desinfetar né nossa eu estou passando água não sei o que mas a gente desinfeta a salada desinfeta tanta coisa né dá aquelas gotas põe vinagre como é que será que faz com o salmão e aí como desinfetar salmão bora lá aparece o vídeo gente tem todo um processo você vai deixar uma hora no sal o negócio pra você poder comer cru quando você não cozinha tá cru o negócio você vai lá botar no sal um monte de sal lago uma hora no sal tá afim tulha de sal o negócio depois você vai lavar na pia com água corrente tirar tudo isso todo o sal depois você vai pôr numa travessa com água com gelo e com vinagre e vai deixar mais uma hora tira encha água você pode comer cru como é que eu aprendi isso precisando como é que eu aprendi isso indo atrás como é que eu aprendi isso entendendo que eu posso aprender qualquer coisa entende então esse processo dentro da nossa casa ele pode estimular esta postura frente à vida ou pode estimular uma postura que foi a postura que eu tive de muita muito cuidado muita ajuda no sentido do trabalho de pessoas trabalhando na minha casa que que eu entendia que eu precisava muito porque eu não sabia fazer entendeu e essa pessoa que faz tudo e que no fim eu não preciso fazer porque alguém tá fazendo pode ser eu como mãe pode ser eu como pai pode ser eu querendo a casa showroom e numa luta eterna dessa casa showroom uma casa que não uma organização que não chega nunca entendeu ao invés da gente aprendendo numa vida andando numa vida viva numa caixinha de ouro passando pela nossa vida o tempo todo que somos nós andando na casa dos ursos certo ursos que tem tamanhos diferentes hábitos pessoais no sentido do gosto no sentido que é mais fácil pra um mais fácil pra outro difícil pra um difícil pra outro e a gente tendo nesse encontro nesse contato inclusive com o diferente pra mim pôs de novo vocês não sei o que nesse contato a oportunidade da gente se encontrar também a oportunidade da gente se perceber de eu entender que de repente a Malu cozinha de um jeito que cozinha muito bem e eu posso fazer uma coisa do jeito que eu vi ela fazer entende o que eu tô dizendo? uma organização que eu não tenho esse recurso ainda ou eu não sei fazer desse jeito e de repente eu olho o outro fazendo e falo cara é muito melhor a faxina do Rogério entendeu? e eu posso aprender com ele fazendo isso e aí eu posso reconhecer o que ele faz e posso dizer como eu disse né perdão eu tava achando que sua faxina ia ser o ó do boró por quê? porque a minha é muito boa quando eu tomei um chacoalhão da vida o resultado obtido que a dele foi muito mais eficiente muito mais profunda do que a minha entendeu? então isso passa também pelo espaço do desconforto eu vou tirar o filho da televisão pra falar meu você deixou tudo uma bagunça lá volta lá pegar tua toalha fechar a tampa dar descarga você fez xixi no banheiro inteiro com esse pipi aí meu volta lá a mamãe vai te ensinar precisa limpar fede a casa toda entendeu? vamos lá eu te ajudo e com crianças pequenas vai ser vamos lá eu te ajudo dá um paninho pra ele e você tá com outro pano lá entende o que eu tô dizendo? é uma construção de eu entender que meu vale a pena eu mirar o meu pipi aqui no no vaso do que eu achar que eu tô na na brincadeira porque depois tem que voltar aqui não quero então eu vou tentar cuidar pra que pra que eu possa pra que isso esteja esteja cuidado entendeu? e a ideia falou uma coisa importante às vezes eu canso e faço concordo às vezes eu entro num lugar por exemplo com muita facilidade de gentileza ai tá aqui vou lavar minha xícara já lavo todos os pratos que estão só que vale a pena por uma questão da educação das crianças a gente ter muita atenção você pode agir eu ajo muito dentro da noção de gentileza eu estou sendo gentil eu tô fazendo algo que a princípio é teu e eu tô sendo gentil com você de fazer pra você maravilhoso o ponto é a hora que essa gentileza vira um espaço dado é importante a gente dar um passo pra trás a hora que ao invés de isso tá dentro de uma lógica de gentileza isso tá dentro de uma lógica agora a partir de hoje minha mãe lava meus pratos é importante a gente dar um passo pra trás quando nós estamos falando a respeito da educação de desenvolver responsabilidade bons princípios e valores eu saber que eu tenho um pedaço que é meu e que eu preciso cuidar entendeu então às vezes a gente vai fazer porque eu não quero repetir porque ai já tá aqui daqui que eu faço tudo bem mas se a gente cai num espaço do daqui que eu faço daqui que eu faço daqui que eu faço e o outro fala toma que o bicho é teu toma que o filho é teu toma que o prato é teu toma que a xícara é tua toma que a minha cama é tua toma que você catar minha toalha é minha é tua quer dizer a minha toalha é tua a minha cama é tua minha bagunça é tua meu sapato é teu é importante voltar pra trás e voltar pra trás a gente vai estar dentro de um espaço de ei gente levanta aí sinto muito I'm sorry vocês vão precisar levantar e arrumar aquele banheiro porque tá impossível pode vir pode vir eu sinto muito e ai vai levantar e vai lá lidar com o banheiro ponto vai lidar com o banheiro que delícia vou lidar com o meu banheiro tô tão feliz que eu vou organizar o banheiro cacatando toalha do chão eu tô tão satisfeita que eu tô não né vai bufando vai xingando vai reclamando vai sei lá fazendo o que vai brigando tudo bem qual que é a tua resposta a tua resposta eu sei filho é ruim mesmo eu sinto muito mas numa próxima de repente você já sai do banho e já pendura aí você não precisa voltar isso não é teu não entendeu o ponto e aí isso vira oportunidade se achou ruim amor também achei achei ruim mas de repente já tenta sair com o seu quarto todo organizado porque você não precisa parar o que você tá fazendo depois gostosinho pra ir organizar teu quarto vê o que você prefere o quarto é teu entendeu entende entende o que eu tô dizendo certo e aí tem o tempo que alguém disse aqui o meu demora pra fazer só faz quando eu brigo de verdade fica irritado chama de chata então aí a gente precisa ver se eu tô numa comunicação às vezes é gente precisa pegar o tênis eu tô lá no sul da casa que é pequenininha mas eu tô lá na zona sul ou tá lá na zona norte eu tô gente tomar banho pegar a toalha vocês botaram a roupa no cesto às vezes a gente tá longe nessa comunicação entendeu pra gente tá numa comunicação perto perto eu preciso ir lá e falar ó escuta você precisa levantar e fazer ir lá não sei o que não mas eu não quero eu sei você pode chegar a um ponto é um ponto de falar ó ou você levantar agora pra fazer isso aqui a resolver teu zauê aí você vai continuar vendo televisão que tá uma delícia eu sei que você tá no meio do filme pode ser que você seja flexível dependendo da resposta acabando o filme você vai levantar e vai você vai esperar mais um pouco porque o tempo pode ser que eu esteja inflexível no tempo das coisas entendeu se não fizer agora não faça mais daqui que eu faço sabe pode ser que esteja acontecendo com a gente também então é a hora que eu fico irritada e acabo fazendo isso só conta da nossa expectativa quando eu quero como eu quero de que jeito eu quero aonde eu quero e a hora que isso frustra eu daqui então é aqui que eu faço ninguém faz só que você tá alimentando isso aí ninguém faz mesmo você faz e aí eu vou perguntar pra vocês vocês querem catar a minha lista eu tô distribuindo entendeu você quer ficar dono da minha bagunça eu também topo entende você não entende o que acontece não vai vir fazer depois porque você brigou ou porque você acabou fazendo eu entendi que toda vez que eu enrolo 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 gente nós somos tudo ser humano inteligente aqui eu sou uma criança entendi que toda vez que eu faço de conta que não vi minha filha mais velha tem essa não ouvi o que você falou o que você precisava faz de conta que não ouvi ou não depois eu venho daqui a pouco ela cansa e aí eu faço ela faz no meu lugar entendeu a hora que ela faz no meu lugar porque eu demorei pra fazer e ela vai lá e faz gente o que eu tô aprendendo e no fim do dia eu não preciso mesmo é só esperar segura a onda que resista resista e ela vai fazer pra mim e eu continuo não fazendo entendeu entende então a gente precisa entender que quando a gente fala e no curso a gente trabalha muito isso por isso que eu tô sempre chamando vocês pra vir é que quando a gente entende que estamos em treino no curso o povo dizia lá no encontro né que esse curso não é um curso é um treinamento então vocês querem fazer parte de um treinamento pra conseguir botar isso em prática é isso que o curso é é um treinamento e é um treinamento que a gente também tá treinando todo dia e vai chegar uma hora que fazer aquilo que agora parece tão grande que é tão difícil vai ficar fácil porque você treina a cada oportunidade que você tem e que educação que você tá oferecendo pros seus filhos a mesma treino quando tem oportunidade de treino? todo dia todo dia milhões de vezes ao dia minha pergunta é se a gente tá lá esperando o showroom e querendo a vida perfeita você não tá em treino que ou você tá garantindo tudo ou você tá brigando com tudo e com todos ou você contratou todo mundo pra resolver o showroom que a vida em família nesse contato não tá dando não tá dando não tá caminhando pra cuidar entendeu? faz sentido meus amores? a Elisa falou você traz leveza Dani ah que coisa boa porque o ponto é se a gente perder de vista a vida gente se a gente perder de vista a vida e se a gente tiver com o nosso valor no showroom de morte que tá perfeito mas não tem vida lá nós não estamos falando de vida e vida é leve vida é aprendizado diário vida é eu fazer arroz grudento e aí eu tô aprendendo a fazer o arroz melhor vida é eu conseguir fazer muitas coisas muito bem outras nem tanto e ali eu preciso de mais treino é só essa a notícia que eu recebo entendeu? a vida é isso e isso é maravilhoso porque é um espaço eterno de aprendizado de humildade de acertos e erros de aprendizado constante de treino constante de amar você com constância de estar do seu lado sabendo que você tá no processo de aprendizado que eu também vivo posso viver com outro assunto mas eu tô do mesmo jeito entendeu? certo? então nós vamos embora e a Andrea Lima tá dizendo eu sou essa fico tão chateada porque eu estouro estouramos porque frustramos frustramos porque tem expectativa de como tudo já devia ser e quando a gente tá na lógica de tudo que já devia ser eu não estou aberta para cuidar do que é e aprender com o que é me movimentar e treinar e viver essa realidade do que é tá certo? então esse é o nosso treino esse é o nosso treino e todos nós passamos por isso é uma luta a minha filha mais velha um dia falou mãe, sabe cheguei a uma conclusão e eu adorei a conclusão dela e achei que ela tá corretíssima eu falei qual a conclusão? ela falou mãe, a nossa própria bagunça nunca incomoda porque todo mundo faz bagunça mas a sua bagunça não te incomoda te incomoda a bagunça do outro e eu concordo plenamente e pro outro a própria bagunça não incomoda então a gente pode estar inclusive nesse espaço da vida em comum da vida verdadeira da vida de verdade a gente pode estar no espaço de hipocrisia que eu tô assim eu não admito a sua bagunça mas eu tenho a minha o grande ponto é do lugar de quem também tem bagunça e do lugar de quem também faz bagunça do lugar de quem também é vivo dentro de uma casa que é lar que é viva como é que a gente vai se encontrar pra cuidar das nossas bagunças como é que a gente vai se tratar para cuidar da minha bagunça e cuidar da bagunça do outro no sentido de chamá-lo a cuidar da própria bagunça do lugar de quem também faz bagunça são conversas completamente diferentes porque de que lugar eu falo muda o propósito muda porque eu quero que você aprenda que você tenha mais esse treino e isso faz com que o como eu falo e o que eu falo mude também certo? ah, nunca tentei essa coloca uma colherzinha de vinagre na água com arroz hum, nunca tentei não é? e a Dorothy botou uma frase que nós vamos finalizar com essa que é quem não vive para servir não serve para viver aprende-se a servir em casa é verdade e o que eu estou dizendo para vocês que talvez eu não tenha conseguido dizer de uma forma tão clara como a Dorothy é essa vida real ela é a oportunidade de desenvolvimento de relacionamento proximidade conhecermos o funcionamento uns dos outros conhecemos os pontos desafiadores uns dos outros as facilidades de uns dos outros os talentos de um dos outros e se a gente não se encontra nessa vida de verdade com todos esses contatos e com todas essas bagunças e esses jeitos de ser e esses temperamentos diferentes se a gente não se encontrar dentro da nossa casa se a gente não não aprender em casa esse espaço de eu colaborar para algo que é maior do que eu percebe? a gente está perdendo uma grande oportunidade de convívio e de proximidade dentro da nossa casa tá bom? então vamos embora que eu vou agora curtir a family tá certo? espero vocês na segunda-feira não deixem de aproveitar para quem quer vir para o curso a gente aprofunda isso num grau gente com amor e com uma proximidade não deixe de aproveitar o cupom de 30% quem está aqui eu já coloquei o cupom aqui para vocês vou colocar de novo mas quem está no Instagram vai entrar nos stories depois que essa live acabar tá bom? até amanhã meia-noite quer vir vir ai gente quer vir estou cansada quer vir fazer parte de uma grande família e de um grande lar que é isso que é esse curso que é na verdade um treinamento diário para a gente cuidar da nossa parte e ser bom estímulo da vida na vida dos nossos filhos se é isso que você está precisando você sair desse espaço de explosão de frustração de empurro trator em cima todo dia eu vou dizer para vocês venha porque a gente vai cuidar um dia de cada vez e a gente vai realmente transformar a dinâmica da nossa casa não pela minha força mas pela tua tomada de consciência e principalmente pelo cuidado que você vai passar a ter com as tuas palavras com as tuas atitudes e com as tuas intenções tá bom? então que Deus abençoe vocês a gente se vê segunda-feira estou de férias mas mais ou menos olha só a Marcia estou aprendendo no curso a ver beleza em tudo o que vem alegrias desafios e tudo mais amém e a Lê colocou aqui também o site educação não educaçãoinfantilonline.com tá bom? um beijo fui vou comer uma pizza uma salada que não fui eu que cozinhei mas eu vou fazer a minha aula de arroz aqui com todo mundo que faz arroz muito bom maravilhoso pra ver se o meu melhora tá bom? fiquem com Deus um beijo gente tchau bom fim de noite